Mano do céu, que esse castelinho de areia ficou pânico aqui na vila do deserto, ficou demais! Agora o único rolê é que eu preciso tomar utilidade pra ele, né? Aliás! Brincadeira, gente! Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom! Olha o Meketreff ali, ó! Olha o Meketreff ali, ó! Pra você que não tá ligado em nada daqui, esse é o Meketreff, meu gato mais pânico do universo. E essa daqui é a vila do deserto. Essa aqui é uma vila que o Apu pegou pra ele e ele começou a fazer uns projetos. E quando eu descobri, eu comecei a participar com ele. Porque, mano, pra quem não tá ligado, a Irmandade, tamo na temporada 3, né? Na temporada 1, era só eu, Apu e Delete e era só no deserto. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo ou que eu entre no mapa da Irmandade 1 em algum momento pra mostrar pra vocês, comentem aí pra eu saber. E também já deixa o gostei no vídeo, não é o Meketreff? Porque a gente tá no mês Lajota. Muitas coisas vão ser feitas hoje aqui na vila do deserto. Mas antes, eu queria mostrar o que o Apu fez, que é bem legal. Além de colocar remenda na elytra, ele também secou uma parte do oceano. Na real, uma boa parte. Deixa eu mostrar pra vocês aqui no mapa. Como vocês podem ver, ó, aqui tem um rio passando, que creio eu que o Apu que era chamado de Rio Nilo. E aqui, ó, nessas marcações mais setas aqui, ó, era outro rio. E ele deixou tudo com areia. Assim, deixando o deserto apenas com um rio. Então, eu acredito que vai ficar tudo bem tematizado. Ó, deve ficar doido, né? Isso aqui era um rio, gente, tá? Isso aqui era um rio. De qualquer forma, nesse trabalhão todo que vai rolar, a gente também tem a nossa parcela de trabalho. E pra começar bem ela, se vocês olharem bem aqui no comecinho do castelo, ó... Ó, o Mecatraff tá aqui olhando também, ó. Eu já fiz uma mini subidinha ali, olha. Tá bem, bem meia boca, mas era só pra eu ter uma ideia. O que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero fazer uma subida mais boa pra aqui pro castelinho. Pra depois a gente poder passar por aqui, ó, por uma ponte, ó, pra lá. Eu não sei ainda muito bem. Mas como pra lá vai ser a muralha, eu decidi puxar essa cruz pra esse lado aqui do rio. Mas eu vou fazer uma subidinha pra cá bonita, pra eu e o menino a pouco conseguir subir. E aqui vai ficar todos os nossos baús com os nossos itens. Então, a primeira parte disso vai ser o quê? Cadê minha sugar box? Ah, tá aqui, né? O único problema é que só sobrou isso de areia. O resto tá tudo vazia. A gente gastou muita areia nessa construção. Mas tá tudo bem. O Mecatraff aqui veio fungar a minha cara. Olha, me deu um pé de coelho. É o segundo aqui, ó, pra coleção. Obrigado, Mecatraff. Bom, a gente pode pegar essas areias aqui, olha, transformar elas em arenito. E a partir daqui a gente tem várias opções. Como, por exemplo, essas lajes de arenito aqui, ó. Ó, vou ensinar o truque pra vocês. Pega algumas escadas de arenito e algumas lajes. Por quê? Porque aqui em cima do bloco de arenito, ele é liso. Mas a escada de ponta cabeça, ela não é. Pra quem não entendeu, eu vou explicar o porquê agora. Eu quero que essa parte aqui seja feita tanto de arenito quanto arenito liso. Porém, se eu colocar só arenito, vai ficar tudo liso assim. Então, a gente vem aqui, ó, colocando essa escadinha de ponta cabeça. Aí aqui a gente põe as lajes, né, não tem muita escolha aqui. Ou as escadas. Eu acho que eu prefiro as lajes mesmo. Aí a partir daqui a gente vai fazendo toda a descida bonitinha. Vai ficar mais ou menos assim. Mano, deixa eu falar, Mecatraff, que eu curti o resultado, mano. Ficou legal aqui. Obviamente não tá 100% como eu gostaria, tanto que eu coloquei uma plaquinha aqui, ó. Escada temporária. Porque eu quero saber como que vai ser a ponte depois. Mas, ó, pelo menos já tá bonita de subir. Também coloquei uma plaquinha aqui, ó. Salitia de baús. Eu queria colocar a bolsa de tinta brilhante, ó. Foi a primeira vez que eu coloquei, ó, que da hora. E também o corante cinza claro. Eu quero ver como que fica a noite. É só por curiosidade mesmo. Agora o próximo passo é a gente encher aqui de baú. Pra que se tornar a sala de baús, né? Se eu não me engano, alguma daquelas sugar boxes ali são só de madeira. Deixa eu guardar essas traias aqui, né? Aqui, ó, pronto. Vamos fazer um montão de baú. E não agora, mas no futuro. Eu vou planejar uma decoração bem maneira pra aquela sala. Podem ficar tranquilos que ela vai ficar linda. Prontinho. Um pack de baú feito. Ó, parede, parede, baú. Parede, parede, baú. Pra quem não entendeu esse parede, parede, baú que eu falei. É por causa que essa camada aqui de dentro vai ser uma parede. Simplesmente assim. Aqui, então, vai ter uma parede diferente. Pra não ficar de aranha aqui dentro, sabe? Pra ter uma cara mais diferenciada. Ó, aqui eu vou ver pra colocar uma escada pra gente subir pra lá. E aqui eu ainda não sei. Aqui eu acho que eu vou colocar as camas minhas do Apu depois. Aqui pode ser uma parede de fornalhas. Tá, por enquanto, então, vamos deixar só esses baús aqui. Então agora, o processo é o seguinte. A gente pega tudo isso daqui e traz pra cá. Por enquanto, eu não vou organizar muito bem, não. Coloquei esses banners de sorvete aqui só pra ter em algum lugar mesmo. Esse primeiro baú aqui, ó, vai ser só areia. Esse aqui vai ser derivado de areia. E esse aqui, madeira. E esse aqui debaixo vai ser pra estralha. Tipo, coisa variada. Agora, como a gente tem muita coisa aqui na vila, vamos sair pegar tudo e trazer pra sala de baú. Ah, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Não é só os meus itens, não. Como a puta tá trabalhando com um projeto aqui, ó. Tem item largado aqui. Tem item largado aqui. Eu vou arrumar tudo. Menos aqui que tem umas ferramentas dele largadas. Vou colocar nessas shulker boxes dele nisso aqui. Ó, o McTrief vem me esperando aqui, ó. Vou deixar bem aqui, daí depois ele pega. Agora, o resto aqui a gente vai fazer de uma maneira mais fácil. Ó, shulker de areia, shulker de areia e shulker de arenito. E aqui a gente tem tralha. Prontinho. Arrumamos todos os baús. Mano, dá um ligue só. Baú pra blocos aleatórios, conseguir lotar. Baú pra armadura, só tem uma peça, né? Baú de areia 1, baú de areia 2, baú de arenito, baú de derivados de areia, baú de derivados de madeira e baú de itens aleatórios. E todas as shulker boxes. Eu vou levar duas comigo. E como eu podia com os itens, eu coloquei os itens que ele tinha aqui, ó. Que tava numa shulker box aleatória. Agora, antes de eu... Ó, deixa eu dar uma olhada como isso que tá de noite agora. Agora, vamos aproveitar a situação e vamos ver como tá de noite? Ô, louco. Ficou da hora. Nossa, ficou muito doido. Bom, agora o que eu preciso fazer é achar o McTrief. McTrief, você tá aqui? McTrief. Acho que ele continuou dentro do castelo ali, né? Pera aí. Aqui ele, vamos lá pra dentro. Aí, boa. McTrief, fica aí um pouquinho. Que agora eu preciso fazer duas coisas. Elas são lá na Vila Varz. Então, vamos começar indo pra lá. Antes, eu queria testar uma coisa. Eu tenho aqui a bota que faz eu nadar super rápido na água. Eu queria saber se dá pra utilizar ela, a graça do golfinho, e ao mesmo tempo a Elytra pra ir mais rápido. Vamos ver. Olha, eu acho que sim. Eu sinto que eu tô rápido, né? Olha, em comparação sem Elytra, olha a velocidade que fica. Eu acho que com o golfinho fica mais rápido que com Elytra. É, com certeza. Com o golfinho fica mais rápido que com Elytra. De qualquer forma, chegamos aqui. São os salvos. Ó, mas olha só que interessante que eu achei aqui na Vila. Alguém abriu uma mini lojinha de encantamentos. Qualquer encantamento, 10 diamantes, encomendas 20 diamantes. Encantamentos especiais, valor a combinação. Então, eu tô vendendo livros encantados, né? Interessante, tive uma ideia. Pra quem não tá ligado, o Derat abriu uma loja de livros. Eu acho que ela não tá funcionando ainda, né? Não. E o Phantom foi contra a minha loja de encantamentos aqui. Tanto que ele explodiu ela. Eu tive uma ideia. Uh, um diamante, boa. Como o combinado foi eu tirar a minha loja. Eu combinei de tirar em um dia, mas eu não tirei. Eu vou tirar a minha loja aqui agora. Então, prontinho. A primeira parte do combinado que eu tinha com o Phantom era sumir com essa loja. Então, eu sumi. Quer dizer, tá sumindo aos poucos ali, né? A outra parte do combinado era eu refazer a minha loja aqui, nesse local. Que é o meu local de loja. Porém, eu não vou fazer minha loja ainda. Porque é o seguinte. Eu andei pensando aqui. A única coisa que eu quero vender aqui no Nether é uso de bigorna. Porque se todo mundo vai comprar livro, tem que usar uma coisa pra colocar o livro. Que é a bigorna. Então, é só eu vender o uso da bigorna bem caro que eu vou ganhar dinheiro. Nossa, ainda bem que eu fiz mais batatinha e mais foguete. Que tá complicada a situação aqui, né? Bom, vamos lá pro Dende que eu quero ver duas coisas. A primeira, eu quero ver como que as construções que a gente fez no Dende fica com shader. Sim, eu baixei shader. E a segunda coisa que eu quero ver é como vai estar a nossa loja. Tem uma descida aqui que dá pra morrer descendo. Bom, primeiro de tudo, estamos aqui no Dende. Peraí, sumiu um pedaço ali ou impressão minha? Então tá, né? Aqui parece tudo normal. Ó, o Tuginho melhorou aqui, ó. Aqui tá mais bonito. Eu acho que o Tuginho finalmente começou a mexer legal aqui no Dende. Tanto que se olhar aqui atrás, tem a casa dele. Mas, ué, uso diário ou um diamante? Mano, quem criatou bigorna e colocou aqui? Eu não botei o preço, eu ia fazer o preço agora. Uai, mano, chamei. Vamos conversar com o Tuginho. Vamos tirar a satisfação e descobrir o que tá acontecendo. Mas enquanto ele não entra, olha só que maneiro é o Dende com o mod das sombras, os shaders. Primeiro de tudo, olha só que da hora o nosso dragão. Mano, ficou da hora. Quanto mais de perto chega, mais brilho pega dele. Olha, o palácio ficou da hora. Mano, o fóssil também, olha. Nossa, ficou muito doido. Também a nossa loja de encantamento, isso também ficou bem doida, né? Mano, eu vou estar postando para quem é membro aí, umas prints que eu tirar bem bonitinhas para você poder usar de papel de parede quem quiser, fechou? Bom, vamos lá falar com o Tuginho. Boa tarde, senhor pudim vermelho. Boa tarde, LG. E aí, gostou do Dende, como tá ficando agora? Tá tudo melhorando, estamos ganhando dinheiro. Tá a pânico, tudo eu já tinha visto, menos essa entrada aqui ficou da hora, hein? Eu gostei. Você não viu vindo para cá como mudou as coisas, véi? Ah, eu vi algumas coisas assim, mas não tudo, para ser sincero. Eu vi que tinha um caminho de gelo, mas eu tomei dano de queda. Eu preciso arrumar isso ainda, mas o que é que você me chamou para cá? Então, eu queria saber uma coisa aqui. Eu estava dando uma averiguada nos meus negócios, porque eu estou arrumando minhas coisas, né? E eu notei que apareciam umas bigornas aqui e uma placa com valor. Você sabe explicar o que é isso? Então, você abriu essa loja aqui. Não tinha valor algum, não tinha bigorna, não tinha nada. Como é que as pessoas iam vir aqui e te pagar? Porque não estava aberto ainda a loja. Ah, não estava aberto? Não! Então, é que tem um problema, né? Tipo, eu liberei agora, finalmente, para as pessoas poderem comprar o passe e entrarem aqui no Dend. Sim, sim. E tipo, se eu não fizesse nada, as pessoas só iam vir aqui e usar tudo de graça, entendeu? Porque não tem nenhum aviso, não tem nada. Então, tipo assim, toma aqui seu dinheiro. Três? Não, não, não é só três, era sete? Calma. Olha, para quem tanto você vendeu? Para o Foca. O Foca é meu inimigo! Como assim ia ser rendido? Não era para vender para ele nem que ele pagasse um pack de diamante, Tuguin. Ué, mano, ué, ele veio aqui, ele pediu para usar, eu achei que vocês eram amigos, por isso que eu vou fazer. O cara passou a perna em você, mano. O cara passou a perna em você, Tuguin. Eu fiz até barato aqui para ele, mano. Ele já pagou uma semana inteira, agora ele pode vir para cá. Uma semana? Não, faz o seguinte, mano. Toma aqui o sete. Você vai devolver para ele e vai falar que ele não tem direito de usar uma semana nem ferrando. Mano, eu vou cobrar uns três diamantes, um uso. Então, trate de arrumar isso aqui, de terminar essa loja. Ó, não, não, que traseira, você não vem me dar esse irmão, não. Ó, Tuguin, nós fez o trato que é o seguinte, a minha loja fica mais barata aqui no D&D para valorizar os seus bagulhos e ter lucro. Mas é o seguinte, eu não vendo passaporte para o D&D para ninguém, então você não vende minhas coisas para os outros. Tá, tá, foi mal, mano, mas eu queria só te avisar que, tipo, todo mundo agora tem acesso para cá, né, se eles pagarem. Não, não, isso é bom, mano. Se quiser, eu estou trabalhando com um projetinho, eu posso levar um desses passaportes e tentar vender para ele e te passar o dinheiro de volta daí. Cara, eu fiz algo genial. Vem cá, me segue. Calma aí que eu estou chegando, calma aí que eu estou na maior casa do mundo, tá ligado? Tá bom, vem no Nether. Mas você não era brigado com o Nether? É, então, mas ele deixou aberto lá, né, então eu posso entrar, em teoria. Não, faz sentido, né, cara, você é, Tuguinho, tô aqui, tô aqui, cadê você é, Tuguinho? Peraí, peraí, peraí. Ah, eu também tenho coisa para te contar. O quê? Ó, lembra que o que o Fanto explodiu minha loja aqui? Eu não sabia disso. Ah, ele explodiu minha loja aqui. Eu pensei no seguinte, eu tenho direito de terreno ainda no Nether, né? Lá na minha loja do D&D, eu vou deixar exclusivo duas coisas. A mesa de encantamentos, como já está lá, só que eu vou botar um valor e o uso da bigorna por três diamantes cada uso. Aqui eu vou construir uma única loja que vai ser uma bigorna gigante, provavelmente. E nela, as pessoas vão poder só usar a bigorna e vai ser super caro. A galera vai no D&D lá. Vai funcionar, véi. O que eu queria te mostrar era isso daqui, ó. Bom, eu não tenho acesso para o Nether, hein, e ele deixou aberto, por isso eu fiz algo genial. Mas você comprou esse terreno aqui? Não. Ah, deixa eu ver isso aqui. Essa daqui é uma mini ilha do D&D e é aqui que as pessoas vão comprar o passe. Mas e quando ele descobrir? Quando ele descobrir, ele vai tiltar comigo, mas enquanto isso eu vou roubar o sucesso do Nether dele. Ju, que as pessoas também entram aí. Mano, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia que tu vai amar. Essa sua mini loja tem que ter franquias. Faz uma franquia literalmente na entrada do portal do Nether gigante lá no mundo normal. Mano, isso é genial, mano. Eu tenho que fazer isso. Mas vamos ver, né, tipo assim, eu acho que vai lucrar isso aqui. Eu nem sei quanto que lucrou. Eu acho que ninguém comprou ainda, pra falar a verdade, porque eu acabei de construir isso daqui. Não, ó, pode ficar da minha parte. Todo mundo quer ver, eu vou falar, gente, o D&D tá aberto, vai lá comprar o passe, tá mais barato que o do Nether. Vou falar isso. E o melhor, é no Nether. Tuguin, vai bombar, vai bombar, Tuguin. Bom, Tuguin, só vim te falar assim, ó, para de vender pros outros minhas coisas, tá bom, Tuguin? Tá, eu vou recuperar com foca lá o dinheiro, mano. É, fala pra ele que o que ele já mexeu lá, ele pode ficar acusado que ele já mexeu, mas que ele não é mais bem-vindo na minha loja. Tá bom. Tá bom, tchau. Tchau. Bom, de qualquer forma, tudo que eu tinha pra fazer aqui agora, nessa parte do mapa, eu terminei. Agora, eu quero voltar lá pra Vila do Deserto, porque tem muitas coisas pra fazer e muito trabalho a ser concluído. Então, vamos lá, que o Maker Trap nos espera e bó. Bom, chegando aqui na Vila do Deserto, eu avistei um idoso. Peraí, deixa eu entrar na calcone aqui. Ô, Apu! É, oi? E aí, tudo bom? Bom, é, salite. Sa, é, como que é mesmo? É, salite de bão. Salite de, mano, o que que é essa escadaria horrorosa aqui ali? Apu, olha aqui a placa. Olha a placa. Eu usei só o que sobrou, mas cada temporária era só pra ter como subir, pra não ficar um barranco. Ah, tá, entendi, entendi, entendi. Ô, mas, menino, porra, o cara quer fazer castelo alto, dane isso aí. É, entra aí que as coisas estão maneiras aqui dentro já, olha. Você reconhece os itens dessa Shulker Box aqui? Sim, reconheço, claro. Mano, você vai quebrar mesmo os barranco de pôr. É, gente, é muito ruim, mano, na moral. Eu faço um novo depois, eu falei que eu tava ocupado. Deixa eu te sugerir uma ideia, e se você pedir pro pessoal fazer um banner e te mandar no Twitter? Tá, peraí, quer saber? Todo mundo, então, faz um banner maneiro pra essa aliança aqui do deserto e manda no Discord da Irmandade. Vai ter um canalzinho pra isso, o Discord tá na descrição, então. Mas agora, Apu, seguinte, abre essa Shulker Box aqui. Você reconhece esses itens? São os meus itens, o que eles estão passando aqui? Então, Apu, você ficar jogando tudo na rua lá, os monstros do deserto vai roubar. Então, ó, abre aqui, ó, também aqui, ó, os bauzinhos, ó, tá tudo bem organizadinho. Tudo que nós tem na vila tá organizado. Você trouxe todos os recursos que sobrou pra cá, véi. Literalmente. Ah, essas Shulker Box são vazias, mas é pra, tipo, pra pegar, usar e depois desvazia elas, traz de volta. Pra elas, tipo, ter um ciclo de Shulker Box, tá ligado? E qual que são as minhas? Ah, tanto faz, uai. Eu levei, eu tinha, eu tinha no total seis. Eu tô levando duas no inventário, deixei quatro aqui e tem algumas aqui loucas aí, sei lá, cara. Tá, tá, tá bom, tá bom, tá bom. Mano, você reparou o estado que ficou nessa ferramenta? Mano, ficou complicado, né? Ó, por sinal, Apu, eu queria falar com você sobre isso. Eu percebi que você tampou todo o rio porque você quer fazer o rio, Nilo, correto? Corretíssimo, eu ia falar exatamente isso, mano. Então, e nessa vila de deserto, né, eu acho que você quer seguir a lógica da vida real, né? Então, não faz sentido eu fazer uma plantação aqui que não tem nada. Se eu for fazer uma plantação pra ter uma farmia de comida infinita, teria que ser na borda do rio, correto? Correto, sim. Você vai reformar o rio ou não, só pra saber? Vou, 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 vou reformar ele, não sei se você reparou, mas ele tá todo troncho, mano. Ele tá cheio de mini ilhas, ele tem umas bordas feias, um pouco de grama nada a ver, uns buracos. A ideia é reformar ele e deixar ele bonitinho, tipo, muito bonito mesmo. Só que pra isso eu vou ter bem mais trabalho, né? É, não, nisso eu concordo plenamente. Então, ó, vou esperar você reformar o rio pra fazer as plantações na borda dele bonitinha. E também pensar numa ponte aqui pro castelo, né? Mas por agora eu queria um local que eu pudesse fazer comida infinita pra gente, porque eu tô tendo que voltar toda hora lá pra Vila Varza pegar comida e não tá bom. É, então eu ia falar uma parada, mano. Já que você pegou os baús e levou pra dentro do castelo, ficou o templo disponível. A ideia era utilizar ele como depósito de itens. De repente fazer algumas farms. Então, tipo assim, se tu quiser utilizar dele, vem que tá sobrando. Ele é bem grande, espaçoso e tudo mais, é bem legal. Então, peraí, se eu quiser, eu posso tacar mato e planta aqui em tudo, então, né? Pode, pode, pode ser ele, gente. Eu acho que, inclusive, vai ficar muito maneiro, mano. Tipo, entrar dentro do templo e ter umas plantação. Nossa, você me deu uma ideia que eu gostei. Então, ó, pô, é o seguinte, vou trabalhar nisso a partir de agora. Então, depois dessa conversa, beleza? Tá bom, tá bom. Só não rouba meus ouro, viu? Ah, não, relaxa, tudo meu. Tchau. Valeu, é o seguinte, eu peguei alguns itens aqui, sendo duas enjadas de ferro, porque eu não vou cacete amante com isso, madeira de carvalho, eu tive que pegar essa, cenoura a gente já tinha, farinha de osso, a gente pegou na Farm do Apô, lá na Irmandade, lá na Vila Várzea e bloco de grama que nós já tínhamos. O meu plano é o seguinte, agora de início eu vou colocar a grama aqui nessa parte toda. O meu plano é aqui tudo sem a plantação. Eu tenho dois planos, um plano para a gente fazer uma decoração bonita aqui para a plantação e um outro plano que a gente vai fazer depois terminar esse daqui, que é para deixar a farm totalmente automática, rápida e pânico. Primeira parte concluída. Cadê as madeiras? Faltou um baldinho da água, eu vou buscar lá, peraí. Então, dois baldes da água para ter água infinita. Aqui vai ser a área da plantação. Eu tenho um plano de nossa, quero deixar aqui uma decoração muito linda. Porém, isso leva tempo para fazer. Então, de início, eu vou focar todo o meu tempo em apenas plantar. Vou pegar a cenourinha aqui, olha, eu quase não consegui plantar aqui por falta de luz, então tem que tomar cuidado com isso. Acabou todas as nossas cenouras. Plantei algumas a mais e como eu falei só por enquanto, eu vou espalhar tocha em tudo aqui só para conseguir plantar. Depois eu vou organizando a iluminação daqui para ficar bonitinho. Mas com isso, já temos a primeira plantação. Vamos fazer aqui a segunda. A terceira e a quarta. Tocha aqui, tocha aqui, tocha aqui. Tô fazendo um barulho de bicho. Ah, esse coelhinho aqui, tadinho. Tem dois coelhinhos aqui, ó, três. Eita, tá bom, né? Tá, vamos espalhar grama. Ó, até que ficou bem legalzinho, não vou mentir, não. Ó, tem a primeira plantação, vai ter a segunda, a terceira e a quarta. Obviamente, falo novamente, né? Falta ainda decorar tudo com mais cerca, lâmpada, grade, tudo que é bonitinho no Minecraft para deixar fofo. Ai, alô, que linda! Mas, por enquanto, essa é a plantação provisória. Agora, vamos lá em cima fazer a farm de comida infinita. Deixa eu só ver se tem alguma maneira de acessar essa parte aqui de cima. É, não tem nenhuma maneira, mas a gente pode fazer um chão aqui, né? Arenito liso isso daqui, né? Tá, pera aí. E a gente vai ter que fazer uma máquina de redstone ali para a gente, aí sim, conseguir ter a comida infinita. Então, é melhor a gente ter um chão mais sólido lá para trabalhar. Ai, cara, arenito liso. Vamos pegar dois pecs e acho que já vai servir. Eu vou fazer a entrada ser só por esses dois lados, porque a entrada lá de baixo é só pela frente. Por enquanto, eu vou espalhar umas tochas bem nada a ver, mas também só para iluminar. Mas que nem eu falei, eu quero deixar tudo bem lindo, sabe? Eu quero deixar bem fofinho tudo. Pronto. Agora, vamos pegar os recursos de redstone para fazer a farmizinha. Vou fazer logo duas para ter uma para mim e uma para o apu. Prontinho, separei os recursos, agora a gente vai poder fazer a nossa farm de comida infinita aqui no Minecraft. Tá, vamos partir da ideia que a gente vai fazer essa farm em dois locais. Então, vamos pegar aqui o ejetor. Fazer aqui um, dois, três, terra. Pode ser terra aqui também por enquanto. Água, terra e ara essa daqui. Pronto, observador virado para cima, redstone aqui, ouro, 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 ouro. Redstone, 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 redstone. Pistão, uma graminha temporária aqui na área e a escada aqui. E a alavanquinha. Tá, agora vamos replicar isso. Água para cá, para cá, para cá, para cima, ouro, 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 redstone, ouro, redstone. Pistão, ara, terra, escada e alavanca. Ah, só para deixar mais igual ainda, prontinho, está funcionando. A única coisa que falta na real agora é farinha de osso e cenoura. Como eu havia falado antes, a minha ideia é ter a farm tanto a funcional quanto a bonita. Essa vai ser a parte funcional muito maneira dela. A gente vem aqui, ó, três peques desse, três peques desse, três peques desse. E prontinho. Agora a única coisa que a gente tem que fazer é plantar cenoura. Gente, eu tinha dado, eu baixei um pouco o som do jogo. Eu entrei no servidor porque tinha dado uma bugada, mas agora está funcionando. Só foi só um bug visual, tinha duplicado a cenoura só que eu não tinha visto. Agora, basicamente, eu vou estar formando cenoura infinita enquanto eu fico parado aqui clicando. E depois é só pegar ouro, que pelo jeito o Apu tem muito, e fazer cenourinha dourada. E agora já temos, basicamente, comida infinita no Minecraft. E o melhor, na base do deserto. Agora imagina eu e o Apu formando isso aqui ao mesmo tempo. E depois vai ter a plantação lá embaixo que eu vou automatizar e também aldeuma. Então, mano, não tem como eu não falar que isso aqui está bom. Se curtiu, deixa o gostei para mais projetos aqui no deserto e é nóis.